Bom, Terrifier 2 finalmente tem definido aí uma data pra lançamento, aliás, tem um mês definido. Eu tinha gravado um outro vídeo sobre Terrifier, só que aí depois saiu a notícia. Então, vocês vão ver o começo desse daqui que eu tô falando e uma outra parte que eu já tinha gravado sobre outra coisa de Terrifier. Então, fiquem aí com as duas partes do vídeo, né? E a notícia é que Terrifier 2 vai ser lançado em outubro, no Halloween, mas não divulgaram qual é a data de outubro, direto naquele serviço de TV, aplicativo Screenbox TV. Só que eles não falaram quando é que vai estrear nos cinemas, porque ele vai estrear primeiro lá. Mas com certeza deve vazar, provavelmente. Então, pro cinema eu não sei se ele vai, mas que ele vai estrear lá primeiro na Screenbox TV em outubro. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar alguns fatos sobre Terrifier, que é um filme que eu amo muito, que eu sempre falo aqui no canal. E enquanto não chega o segundo filme, que a gente tá ansioso aguardando, vou falar aqui algumas coisas sobre esse filme que eu amo demais. Bom, esses dias eu fiz uma postagem sobre palhaços, né? Inclusive, vocês voltaram aqui. E teve um rapaz que comentou que ele fez uma entrevista com um ator. E aí, quando eu fui assistir a entrevista, só lá na entrevista que eu descobri um fato que eu vou comentar hoje. É que o ator que... o Art já foi interpretado por outro ator, antes do ator que interpreta a partir do filme de 2017. E eu realmente não sabia disso. Então, foi muito legal ter assistido essa entrevista. Então, eu vou deixar fixado aqui nos comentários pra vocês, dessa entrevista dele e de outro rapaz com um ator. Que talvez tenha coisas lá que vocês não saibam. Então, eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Em O Nono Círculo, que é o curta, onde o Art aparece pela primeira vez, ele é interpretado pelo Mike Gianelli. E também no filme de 2013, que eu não me recordo o nome, mas eu vou deixar bem aqui, ele também interpreta o personagem. Agora, só no filme de 2017, né? Que é o Terrifier, que o David Howard Thornton interpreta o Art. E também na sequência de Agora que a gente não sabe, né? Que era pra ser lançado esse ano, mas não sei se vai ser lançado esse ano, né? Porque até agora a gente não tem notícias, a gente tem um trailer, né? Então, eu não sabia disso. Inclusive, a aparência do Art mudou muito, né? Eu vou colocar aqui as fotos pra vocês verem. Que ele ficou mais bizarro ao longo do tempo. O jeito que ele apareceu no começo pro que ele ficou agora. Então, a aparência dele tá bem mais bizarra hoje em dia. Tem uma aqui que ele tá mais naturalzinho, tá mais humano, mas a de hoje em dia é a que eu gosto mais. Então, eu tinha essa questão dos atores que eu não sabia. E o David Howard Thornton, eu gosto muito do trabalho dele. Eu achei que ele deu um ânimo, assim... Deu a vida pro personagem, né? Porque ficou uma coisa bem assustadora e bizarra. Diferente dos outros vilões aí dos filmes slashers, né? Que geralmente não falam, ou então os que falam demais. O Art, ele é super diferente. Porque apesar dele não... Não ficou claro, né? Se ele não pode falar ou se ele não quer falar. Mas em consideração a isso, ele é super expressivo, né? Naquela cena da lanchonete que ele começa a fazer as expressões lá pra menina, né? Super bizarras, é bem assustadora ali. Todo aquele jogo que ele faz das mímicas e tal. Então, fica aquela questão. Será que ele pode falar? Será que ele não... Ele não quer falar ou realmente ele não fala? Talvez o jeito que ele se comunica é através das mímicas, né? As expressões dele que são bem bizarras. Fora que ele é muito sádico. Uma coisa interessante sobre o Art, inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso. Da questão dele ser sobrenatural ou não, né? O que meio que ficou claro, né? Lá no final do outro filme. O diretor do filme, né? O criador comentou que o Art não sabia que ele era sobrenatural até então. Então, só depois que ele foi descobrir. Então, ele não tinha conhecimento disso. Então, quer dizer que talvez ele era humano e aí alguma entidade se apossou dele. Porque ele não sabia que ele tinha essas habilidades. Então, isso é bem interessante, né? Do ponto de vista dele não saber. E ele não sabendo, ele já era mal daquele jeito. Agora que ele já sabe, imagina o que ele vai fazer no dois, né? Com esse tanto de maldade agora. Outra coisa legal é que nesse segundo filme, a única sobrevivente do primeiro filme vai voltar. Inclusive, ela não apareceu no trailer, mas a gente acabou descobrindo isso por conta das imagens dos bastidores do filme que ela aparece. E aí, postaram até uma foto aí bem bizarra, inclusive. E agora, atualizando vocês, a questão que tá demorando tanto é por conta da distribuição do filme. Que eles têm que ver como é que vai rolar isso daí. Tá meio complicado, tem a questão do dinheiro. Fora que os fãs fizeram uma vaquinha pra ajudar aí nesse segundo filme. Mas é complicado. A pandemia também atrapalhou muito aí os planos do filme. Mas que o filme tenha aí mais de duas horas de duração. Até então, né? Porque eles podem ainda cortar um pouco. Eles vão ter tempo aí até pra mexer mais se eles quiserem. Mas vamos aguardar aí o segundo filme. Que quando sair mais notícias, eu trago aí. Porque é um filme que eu gosto bastante. E aí E aí